Bem-vindos ao book haul de agosto. Vamos começar por três livros que chegaram cá a casa e eu comprei, ou melhor, fui eu que os selecionei, mas os livros não são para mim, nem foram pagos para mim, mas fui eu que os selecionei. Portanto, foram uma série de livros que eu escolhi para o aniversário da minha mãe e alguns deles, alguns deles não, eu já queria ler os três há algum tempo, portanto aproveitei livros que eu achei que ela poderia gostar, com livros que eu também achasse interessantes. Então, o primeiro, o Últimos Ritos, da Hannah Kent, publicado em Portugal pela Saída da Emergência, este livro passa-se na Islândia há muitos anos atrás e é sobre a Agnes, que foi a última pessoa a ser condenada à morte na Islândia. E é só isto que eu sei sobre o livro. Sei também que é baseado em factos reais, portanto, a Agnes existiu e foi mesmo a última pessoa a ser condenada à morte. Na Islândia, este livro surgiu de uma... penso que foi de uma pesquisa feita pela própria autora para o seu mestrado ou doutoramento, não sei se é que foi uma dessas coisas. Eu acho que já li um outro livro da Hannah Kent, ou pelo menos tenho outro livro, mas tenho em inglês. E este chama-me bastante a atenção e por isso mesmo o que é que eu escolhi para oferecer. Também, ainda na onda dos romanos históricos, As Traviçais. É um livro que não é novidade aqui no Booktube, já há muita gente que o recomenda. Em particular, a Dora gosta bastante tanto do livro como do filme, capa do... que tem o cartaz do filme, é também da saída de emergência. E... não sei, eu tenho interesse no livro, aliás, tenho sempre interesse em quase tudo aquilo que esteja relacionado com... Basicamente, este livro passa-se nos anos 60, no Mississipi, sul dos Estados Unidos, que é sempre uma zona extremamente interessante para mim. E, basicamente, fala sobre um empregado das... ou das serviçais negras e a relação que elas têm com as pessoas que são... Os donos das casas onde elas trabalham. Não sei. Parece-me interessante e pareceu-me que era algo que a minha mãe poderia gostar. Depois da saída de emergência, mas este foi para mim, veio gratuito, porque qualquer um daqueles livros estavam na promoção de... Comprar... portanto, a saída de emergência tem agora uma promoção de... a pessoa pode escolher três livros dessa promoção e o livro mais barato é oferecido. E o livro mais barato, em relação aos outros dois que eu escolhi, foi o Compendio de Segredos Sombrios e Factos Arrepientes, do David Soares, que era um livro que, desde que saiu, já em 2015, acho que foi em 2015, já confirmo... Não, em 2012, eu continuo a achar que é em 2015, mas o livro já saiu em 2012, que desde que ele saiu que eu já andava do olho nele. É um livro de não-ficção, que tem factos. Exatamente aquilo que diz. Factos. Eu parto deles negros, alguns deles disgusting ou nojentos, mas que está a ser uma leitura muito interessante, porque eu já comecei a ler este livro o mês passado. Depois, ainda, o último livro para a minha mãe foi... Um policial, um tijolo, de uma autora que eu só li uma vez, mas que estou interessada em ler mais coisas. Portanto, foi A Boa Filha, de Karen Slaughter, editado em Portugal pela HarperCollins Ibérica, aliás. E este livro tem A Boa Filha e A Percuela, O Último Suspiro. Eu já li A Percuela, mas li em inglês. Gostei, e por isso mesmo achei que era interessante e achei que era algo que a minha mãe poderia gostar, porque ela também gosta de policiais. É assim, é um pequeno jogo, mas se vocês acham que eu leio muito, parece... É de família, é só uma questão de aumentar de férias e estar com paciência para ler. Os próximos três livros... Três livros não, são dois livros e uma revista. Comprei no Book Depository, são todos em inglês. O primeiro é este livro, que se chama Things Are What You Make Of Them, Live Advice For Creatives, do Adam G. Kurtz, que é um designer, artista, autor, que eu sigo nas redes sociais, gosto bastante do trabalho dele. Este livro surgiu de uma crónica que ele tem num blog que se chama Design Sponge. Ele não é o curador do blog, mas tem uma crónica, ocasionalmente, e foi dessa crónica que surgiu. Este livro tem uma particularidade muito interessante. E, por favor, não me matem, mas este livro é mesmo para fazer isto. Porque a pessoa pode... Ele tem aqui picotado. Não sei se conseguem ver. Mas as folhas podem ser retiradas e a pessoa, se quiser, tiver algum destes conselhos que queira retirar e colocar num sítio visível, pode fazê-lo. Portanto, é um livro que é mesmo para ser lindo e ser, assim, estragado. Desculpa. Passo desculpa. Este livro sofreu violência durante este vídeo. Eu gosto bastante dos conselhos que o Adam costuma dar e por isso mesmo eu ainda não tinha nenhum livro dele. Por isso mesmo mandei vir este. Também na onda de livros de arte. Mandei vir este. Art starts with a line. De... como é que chama a autora? Erin McManus. Erin McManus. Ela tem uma companhia de estacionário. Queria ver se também estava aqui o nome, porque eu não me recordo o nome de cor. Exatamente. Que é Paper Raven Co. Eu gosto bastante dos desenhos que ela faz. E quando vi que ela tinha lançado um livro... Mandei vir. Portanto... É um livro muito simples. É sobre... Desenho. E como... Desenhar coisas simples. Ou não. Tão simples quanto isso. Tem algumas coisas que são passo a passo. Outras que não são assim tão a passo a passo. Depois, a revista. Foi o primeiro número de uma nova revista. Americana. A revista chama-se Good Company. É da... Grace Booney. Que é a editora do blog Design Sponge. Que eu já falei há pouco. E é um livro sobre... O que é que diz? Where creativity meets business. E basicamente é uma revista só com... Mulheres. Tanto nas áreas criativas como noutro tipo de negócios. É muito interessante. Gostei muito da revista. Vou... Já a li toda. E já estou de olho no próximo volume que irá sair em outubro. Portanto, foram estas as coisas mais recentes que chegaram cá a casa. Parte 2 do book haul. Pois eu na primeira parte esqueci. Mas vos mostrar uma coisa extremamente importante. A Olga nunca quer que me falte leitura de banda desenhada. Especialmente do Jeff Lemire. Ele prestou-me mais um livro. Neste caso foi o The Underwater Welder. Este livro é sobre esta personagem. Que é um soldador. Marítimo. Portanto, ele trabalha numa... Uma petrolífica. E o trabalho dele é mergulhar. E ter a certeza que está tudo bem soldado. Quando vocês verem este vídeo, eu já terei lido o livro. Se ele continuar por onde vai, tenho certeza que vai ser mais uma leitura de 5 estrelas. O Jeff Lemire é um excelente contador de histórias. Especialmente de histórias relacionadas com família. E depois, hoje... Chegou. Muito bem embrulhado é que já dizendo. Brulhei. Vou ver estas varinhas tão fofinhas. Uma coisa que a Sofia... Do blog... Eu tenho medo de dizer mal o nome do blog. Eu vou deixar o nome do blog. No ecrã. E na caixa de descrição. E ela tinha-me perguntado se eu queria... O livro do Chekhov. Porque eu tinha falado... Já não sei em que vídeo. Que gostava de ler mais contos deste autor. É um autor russo. Eu não tenho muitos contos de russos. Tenho do Nikolai Gogol. E não tenho muito mais coisas de russos. Só não sei depois alguns romances que estão ali em standby. À espera de serem lidos. E ela perguntou-me se eu já tinha este livro. Que é o Gooseberries. Do Chekhov. Nestas edições lindas. Do Penguin Little Black Classics. E eu disse-lhe que não tinha. E ela enviou. Mas depois enviou mais duas coisas que eu não estava à espera. E que já vos vou mostrar. Estou muito entusiasmada para... Para ler Chekhov. E... São ótimas adições para eu ler os 365 contos que quero ler. Mandou-me um postal super fofo. Do Pinóquio. Um livro que tem contos da Emily Bronte. O The Night Is Darkening Around Me. Eu acho que... Que livro é que eu li das irmãs Bronte? Se foi o da Emily ou não. Dúvidas existenciais. Eu sei que só li um livro das irmãs... Das irmãs... Das irmãs Bronte. E... Também estou muito entusiasmada para ler este. E ofereceu-me este livro que é uma maravilha. É lindo. Do Rudyard Kipling. O Rudyard Kipling tem... Contos absolutamente fantásticos. E uma imaginação... Para lá. Do normal. É um autor... Inglês. Que... Escreveu muitas coisas inspiradas pela Índia. Eu não sei se ele chegou a viver lá. Eu sei que já fui ver... Uma outra altura em que falei sobre ele. E... Esta edição é tão linda. Olha para isto. Olha para esta maravilha. E este tem alguns contos também do... E que tem algumas ilustrações. Esta é a mesma ilustração da capa. Uma outra ilustração. Esta edição é a mesma linda. Obrigada Sofia. Também... Quando este vídeo sair... Eu também já te terei... Já te terei agradecido... Pessoalmente... Por e-mail. E... Penso que agora sim... É o fim do book haul de Agosto. Por hoje é tudo. E... Até ao próximo vídeo. .